Música Bem aqui atrás de mim fica o templo budista de Asakusa, ele é o mais tradicional de Tóquio e um dos mais importantes de todo o Japão. A gente pode ver aqui que é um ponto turístico, que é uma referência da cidade. Muita gente vem aqui para registrar, tirar fotos, conhecer esse local histórico, esse local importante. O budismo é muito forte aqui no Japão, ele é praticado por mais de 80 milhões de pessoas no país. Foi introduzido aqui no século VI d.C. através da China, através da influência chinesa. É a segunda religião mais popular de todo o Japão depois do Shintoísmo. Essa sim é a religião mais tradicional do Japão. O Shintoísmo tem mais de 100 milhões de adeptos aqui no país. O Shintoísmo ele geralmente é traduzido no português como o caminho dos deuses. E uma curiosidade é que essa religião, o Shintoísmo, a mais tradicional do Japão e o Budismo, não se excluem, pelo contrário, elas interagem entre si. Inclusive, muitos praticantes, muitos adeptos do Budismo, do Shintoísmo também praticam e são adeptos do Shintoísmo. Bom, essa é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. A gente segue aqui em Tóquio, capital do Japão, para acompanhar então a visita, a viagem oficial do presidente Michel Temer ao país asiático. E toda a cobertura, todas as informações dessa viagem você acompanha na TV NBR e também aqui nas nossas redes sociais. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.